Nós somos para aqueles que acordam todas as manhãs Para levar o alimento à mesa de muitas famílias Trabalhando dia e noite, mesmo em finais de semana ou feriados Onde muitas vezes não tem da hora para entrar nem para encerrar o dia Enfrentando a chuva e o sol e nem sempre ser recompensado por isso Somos a, essa é a nossa decisão